Eu quero dar boas-vindas a nossa convidada de hoje, Lohane Lima, campeã mundial de bodyboarder. A gente está prestigiando os esportes aquáticos aí. Os dois ali só entendem futebol, só querem saber de futebol, não querem saber de mais nada. Mas a gente, eu e a Carol, a gente prestigia o que é bom e o que é novo. E seja muito bem-vinda aqui ao Esporte Total, Lohane, e que venha outras vezes também. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mostrando o meu trabalho. Para ver como você é injusto, Lohane, sobre o que nós conversávamos um pouco antes de entrarmos no ar? Sobre a pororoca. Tá certo, Lohane foi para a pororoca também com o nosso amigo Sérgio, Sérgio Láuz. Eu conversava com a Lohane sobre a pororoca, entendeu? E ela me surpreendeu, não, não é nada disso, muita resenha, tal, tirei de letra. Não é que é nada disso, não foi isso que ela falou. Ela falou que é outro tipo de onda, não é uma onda boa para o bodyboarder, é uma onda mais gorda. Mas a atmosfera, a vibe, como ela disse, a vibração do lugar, da floresta amazônica, é algo sensacional, não é isso, Lohane? É, realmente surpreendente. Está surfando numa onda de rio, assim, né? Que, junto com o oceano, assim... Vem tronco, vem galho, vem tudo junto. Vem, vem tronco, vem galho, infelizmente eu acho que eu estive no final da temporada, né? É, isso que ela está explicando. Deve ter um tamanho maior, mas eu não achei muito, eu acho mais perigoso. Não é tão macabro assim. Deve ter sentido que ir para a Pororoca. Com certeza, mas... ...nossa convidada, né, que tem história para contar, já foi campeã mundial de bodyboarder, veio para o Paraná, está morando no Rio de Janeiro, é paranaense, torce para o Curitiba, mas veio para o Paraná disputar uma etapa agora, parece que o bodyboarder paranaense está se reacertando, né, Lohane? É, acho que foi, desculpa, primeira etapa do circuito profissional no Paraná, acho uma iniciativa da Federação Paranaense, uma listão de parabéns, a premiação ainda é muito pequena. Olha as imagens aí, olha as imagens da Lohane, isso aí deve ser da Indonésia. É, isso aí é Indonésia. Que onda que é essa, Lohane? Ah, essa aí é macarrones. Ah, macarrones, mental isso. Isso. E você vai estar correndo no circuito mundial? Estou competindo no circuito mundial, estou em 13º no ranking, entre as top 16, graças a Deus. Estou indo para a Europa no final do mês, disputar a pena europeia e espero melhorar minha posição aí. Lohane, qual o local mais adequado para a preparação para uma competição como essa? O local mais adequado? É, onde vocês procuram se preparar adequadamente para esse tipo de competição? Olha o tubo da Lohane. É, eu estou morando no Rio de Janeiro, justamente. O Rio é o local mais adequado hoje. São várias ondas, o Rio tem várias lajes de pedra ali, praticando, com certeza o Rio, com a sua variedade de praias, é o lugar, com certeza, muito melhor que aqui, Rassan, para a Lohane poder praticar. Uma coisa, Lohane, e agora, quais são os projetos futuros? A Lohane, que vocês não sabem, já apareceu na Playboy, né? Já apareceu na Playboy. O senhor tem a Playboy dela? É. Então, porque o senhor tem a Playboy dela? Eu quero saber. que esses profissionais que acabam optando por um período de preparação fora do país, é algo desnecessário, digamos assim? Pode ser preparado adequadamente, como no Rio de Janeiro? Eu acho que, eu acredito que se preparar no Rio de Janeiro está de bom tamanho. O Rio de Janeiro oferece boas condições para a prática do bodyboard. Tem ondas desde pequenas e gordas, até cavadas e tubulares, ondas com fundo de pedra. Você prefere uma pequena e gorda ou uma cavada e tubular? Uma pequena e gorda é uma onda espumanta, assim, sabe? Uma cavada e tubular é uma onda mais de pedra. Quer dizer que a vantagem não é tão grande, Lohane, é isso aí. Ah, sim, a vantagem está pegando onda na Bahia, é onda grande, né? Se habituar, então, seria isso. Mas como o campeonato, ele ocorre em diversos tipos de onda, então você tem que estar sempre treinando... Várias, várias condições.